A Câmara está cheia e o Arthur não anda A Câmara está cheia e o Arthur não anda Eu vim a passar minha raiva da aquela banda Eu vim a passar minha raiva da aquela banda Com meu namorado, com o meu abusozinho Com meu namorado, com o meu abusozinho Andam azu детicas, ovsho sonhos, pai, ai, ai Mãe diz, amado Xol primo Abraços ao pai, ai, ai, beijinhos ao primo Beijinhos ao primo, que é viva a demanda Beijinhos ao primo, que é viva a demanda Eu queria passar, ai, ai, para aquela banda Eu queria passar, ai, ai, para aquela banda Olá Europa, o centro de senda de Migos Capela Desejo-vos boas férias, visite Portugal Boas férias, bye!